Vaqueiro Cabaré Falando a boca da concorrência Olha, garçom, dá-se um uísque, bota aqui na minha mesa E hoje eu vou beber e vou luxar com as princesas Garçom, dá-se uma queixa de escopete de gelada E hoje eu vou luxar no cabaré com a mulherada Garçom, bote um uísque que o vaqueiro quer beber Junto com essa barriga no cabaré do prazer Vaqueiro Cabaré, Vaqueiro Cabaré Você dá um uísque, ouro, dinheiro e muita mulher Vaqueiro Cabaré, Vaqueiro Cabaré Ele é quem comanda, é o rei da mulher Olha, Vaqueiro Cabaré, Vaqueiro Cabaré Você dá um uísque, ouro, dinheiro e muita mulher Vaqueiro Cabaré, Vaqueiro Cabaré Ele é quem comanda, é o rei da mulher Olha, garçom, dá-se um uísque, bota aqui na minha mesa E hoje eu vou beber e vou luxar com as princesas Garçom, dá-se uma queixa de escopete de gelada E hoje eu vou luxar no cabaré com a mulherada Garçom, bote um uísque que o vaqueiro quer beber Junto com essa barriga no cabaré do prazer Vaqueiro Cabaré, Vaqueiro Cabaré Você dá um uísque, ouro, dinheiro e muita mulher Vaqueiro Cabaré, Vaqueiro Cabaré Ele é quem comanda, é o rei da mulher Olha, Vaqueiro Cabaré, Vaqueiro Cabaré Você dá um uísque, ouro, dinheiro e muita mulher Vaqueiro Cabaré, Vaqueiro Cabaré Ele é quem comanda, é o rei da mulher E atinhando os teclados Bota a patória, meu velho Ao vivo A DR gravações E CDS Chega lá o mais sucesso, vem a ver Vamos separar que é ao vivo Alô DJ Ela toca no paredão Pra tocar no paredão Olha gatinho Puxa o salinho Puxa o salinho Forró, demais Pra tocar no paredão Não precisa falar mais nada Vamos sim, ó A DR gravações gravando tudo ao vivo Bora galera Bora Levei a vaqueirinha Pra fazer amor Em cima da minha pica A dona da gostou Levei a vaqueirinha Pra fazer o rimpica Pra fazer o treo E dá um alapadinho Olha, levei a vaqueirinha Pra fazer amor Em cima da minha pica A dona da gostou Levei a vaqueirinha Pra fazer o rimpica Pra fazer o treo E dá um alapadinho Se você quer, então Tome, 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 vaqueirinha Tome vaqueirinha, vaqueirinha, safadinha, se você quer então tome Tome lapada, tome ligreão, tome safada Se você quer então tome, tome, tome vaqueirinha Tome vaqueirinha, vaqueirinha, safadinha, se você quer então tome Tome lapada, tome ligreão, tome safada Agora é gatinhos, sacados, ao vivo O som dos panidades Olha levei a vaqueirinha, pra fazer amor, em cima da minha picape, a donada gostou Levei a vaqueirinha, pra fazer limpeca, pra fazer o creio e dar uma lapadinha Olha levei a vaqueirinha, pra fazer amor, em cima da minha picape, a donada gostou Levei a vaquerinha pra fazer o impica Pra fazer o creio e dar uma lapadinha Se você quer então tome, tome, tome vaquerinha Tome vaquerinha, vaquerinha, safadinha Se você quer então tome, tome lapada Tome licreio, tome safada Se você quer então tome, tome, tome vaquerinha Tome vaquerinha, vaquerinha, safadinha Se você quer então tome, tome lapada Tome licreio, tome safada Alô DJ, apeste o play, apeste o play, apeste o play Alô DJ, posso tocar ali Som da guitarra, é pra galera balançar Joga a mão pra cima Vai, 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 vai Toca ali pelos paredão no Brasil É pra tocar na pista, é pra tocar no paredão O som da guitarrinha que balança multidão É pra tocar no caçadão, é pra tocar no cabaré O som da guitarrinha rodeado de mulher É pra tocar na pista, é pra tocar no paredão O som da guitarrinha que balança multidão É pra tocar no caçadão, é pra tocar no cabaré O som da guitarrinha rodeado de mulher Alô DJ, aperte o play, aperte o play, aperte o play, aperte o play Alô DJ, posso tocar O som da guitarrinha pra galera balançar Alô, DJ, aperte o play, aperte o play, aperte o play, aperte o play Alô, DJ, vou tocar o som da guitarrinha pra galera balançar Vai! Ao vivo! Corró de lá! Gabi, eu não sei lá! A porrada é mais forte! Galera do saco, perna aí com nós! É pra tocar na pista, é pra tocar no paredão O som da guitarrinha que balança multidão É pra tocar no caçadão, é pra tocar no cabaré O som da guitarrinha rodeado de mulher É pra tocar na pista, é pra tocar no paredão O som da guitarrinha que balança multidão É pra tocar no caçadão, no cabaré O som da guitarrinha rodeado de mulher Alô, DJ, aperte o play, aperte o play, aperte o play, aperte o play Alô DJ, aperce o play, aperce o play, aperce o play, aperce o play, aperce o play Alô DJ, vou tocar o som da guitarrinha pra galera balançar Alô meninas, porra de lá Vai do Brateando os teclados, chegando a mais sucesso Forró, demais Meus corações apaixonados, forró demais, falando de amor Ela quer dizer que é o fim, se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa, porque essa não colou Fica dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, ô baby, o teu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, e você ama, tá cantando pra você Alô galera de Monsanto da Bahia Galera de Pedra Vermeira Pra que dizer que é o fim Galera de Cate, tá na Bahia e com nós também Vê se arruma outra desculpa, galera de Macaola Se abra Fica dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Galera do Piauí, galera de São João da Cana Brava São Luís do Piauí Tocando forró demais Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, ô baby, o teu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, e você ama, tá cantando pra você Já tirando a batalha Paguei o seu ideia, sai com forró demais A DR Gravações, gravando tudo ao vivo Chegando a mais sucesso Eu era feio, quebrado, lascado, não tinha dinheiro, não tinha mulher Mas agora minha vida mudou, depois que montei um cabaré Agora eu tenho dinheiro no bolso, carro importado e muita mulher Agora só ando com cordão de ouro, gastando dinheiro e tanto rolê Vem, vem, vem no guia, vem, 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 vem que tem meu bem Cordão de ouro, xodão na taça, champanhe na mesa e uísque também Vem, vem no guia, vem, 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 vem que tem meu bem Cordão de ouro, xodão na taça, champanhe na mesa e uísque também Eu era feio, quebrado, lascado, não tinha dinheiro, não tinha mulher Mas agora minha vida mudou, depois que montei um cabaré Agora eu tenho dinheiro no bolso, carro importado e muita mulher Agora só ando com cordão de ouro, gastando dinheiro e tanto rolê Vem, vem no guia, vem, vem, vem que tem meu bem Cordão de ouro, xodão na taça, champanhe na mesa e uísque também Vem, vem, vem no guia, vem, 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 vem Põe na mesa e uísque também Seriam todos bem-vindos à gravação Vai gatinho, vou chegar sucesso Vai Vamos balançar, vamos balançar Vamos balançar, vamos balançar, sacudir, covarde, mas ouvir Vamos balançar, toque, forrã, toque, planeirão Que a galera balança e não para, mas não O toque, forrã, quando a govaneira Que a galera agita e não sai do piseiro O toque, forrã, toque, planeirão Que a galera balança e não para, mas tudo se toque, forrã Quando a govaneira, que a galera agita e não sai do piseiro Olha o Jair com ele, arroa Ao vivo, hein? Ao vivo é mais gostoso Sucesso Se você quer se remexer, se você quer se balançar Ovelha essa pisada que o gaiteiro vai tocar Se você quer se remexer, se você quer se balançar Ovelha essa pisada que o gaiteiro vai tocar Se você quer se remexer, se você quer se balançar Ovelha essa pisada que o bicho vai pegar Se você quer se remexer, se balançar Tadinho na batera, agora vai tocar Puxa o palha, galera Não para não, não para não Gateiro mete o dedo, agir da multidão Não para não, não para não Gateiro mete o dedo e som do som do pandagão Não para não, não para não Gateiro mete o dedo, agir da multidão Não para não, não para não Gateiro mete o dedo e som do som do pandagão Gateiros, tacados Regalou o mais sucesso Ao vivo Sucesso tocando em todos os padrinhos no Brasil E a regala é ciclo Esse é sucesso Estourar Olha que eu não vou trabalhar, eu vou em parria Vou sair com a novinha pra beber água de bar Eu não vou trabalhar, eu vou em parria Vou sair com a novinha pra beber água de bar De segunda a sexta-feira eu trabalho pesado E não é brincadeira, tô um duro danado Não saio pra beber nem pra me divertir Por isso hoje eu vou beber até cair E de segunda a sexta-feira eu trabalho pesado E não é brincadeira, tô um duro danado Não saio pra beber nem pra me divertir Por isso hoje eu vou beber até cair Eu não vou trabalhar, eu vou em parria Vou sair com a novinha pra beber água de bar Eu não vou trabalhar, eu vou em parria Vou sair com a novinha pra beber água de bar Eu não vou trabalhar, eu vou em parria Vou sair com a novinha pra beber água de bar Eu não vou em parria Vou sair com a novinha pra beber água de bar De segunda a sexta-feira eu trabalho pesado E não é brincadeira, tô um duro danado Não saio pra beber nem pra me divertir Por isso hoje eu vou beber até cair E de segunda a sexta-feira eu trabalho pesado E não é brincadeira, tô um duro danado Não saio pra beber nem pra me divertir Bora balançar e ao vivo Olha que eu não vou trabalhar Eu vou em parria, vou sair com a novinha É isso aí meu irmão Eu vou em parria, vou sair com a novinha pra beber água de bar Olha que eu não vou trabalhar Vou em parria, vou sair com a novinha pra beber água de bar Eu não vou trabalhar, eu vou em parria Vou sair com a novinha pra beber água de bar Sucesso! Ô cara, gostou! Passar é bom! Passar é bom! E ative os teclados! Sucesso! Demais! Vamos, senão! Arreira! Todo mundo no braço! Todo mundo no braço! Eu tô de boa, eu tô pesado Olha que eu tô pegando tudo, olha que eu tô danado Olha menina favorou, favorou, favorou Menina favorou Eu tô mentindo, não tô com nada Olha que eu tô muito queimado O carro é emprestado Olha menina favorou Olha menina favorou Eu tô mentindo, não tá Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Eu tô de boa, eu tô coisado Olha que eu tô pegando tudo, olha que eu tô danado Olha a menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Olha que eu tô muito queimado, o carro é prestado Olha a menina pavorou Olha a menina pavorou Eu me tomejo, jogo mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo Lasco mesmo, beijo mesmo, pego mesmo Olha a menina pavorou, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Olha a menina pavorou Eu me tomejo, jogo mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo Lasco mesmo, beijo mesmo, pego mesmo Olha a menina pavorou, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Pararapapapararapapararapapararapapapararapapap Fazendo a vitória igual Essa menina pavora Pararapapapapararapapararapaparapapapararapapaparapapaparapapapa Essa menina pavora Essa menina pavora Oh, mas é bom Forró, cachaça, moleque São três coisas no mundo E um não pode deixar Sucesso Sucesso Forró, Lima Tá dando gritinho da galera de São Paulo, aí Joga a mão pra cima Vai, 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 vai Olha que toca DJ Eu toco o que quiser Olha que toca Rufando é capisadinho Olha que toca DJ Pra ninguém ficar parado Porrada é segurinha Mulher tá todo lado O toca DJ Que aqui é na pressão Eu forró demais Balançando a multidão Olha que toca, toca Bota pra quebrar Que a galera tá na pista Tá doidinha pra dançar Toca, toca Que aqui é na pressão Forró demais Alguém vê quem balança A multidão Olha que toca, toca Bota pra quebrar Galera tá na pista Tá doidinha pra dançar O toca, toca Que aqui é na pressão Forró demais Alguém vê quem balança A multidão Olha que toca DJ, vou tocar o que quiser Olha que toca a alfândega pisadinho Achei, olha que toca a DJ que é pra ninguém ficar parado Forrada é segura e a mulher pra todo lado Toca DJ que aqui é na pressão Forró demais alguém vem quem balança a multidão Olha que toca a alfândega, bota pra quebrar Que a galera tá na pista, tá doidinha pra dançar Toca, toca que aqui é na pressão Forró demais alguém vem quem balança a multidão Olha que toca a alfândega, bota pra quebrar Que a galera tá na pista, tá doidinha pra dançar Toca, toca que aqui é na pressão Achei na batera é quem balança a multidão Chega lá pra sucesso E tá solteiro, dá um gritão, aê Balança, 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 balança que é sucesso Sejam todos bem-vindos à gravação do nosso TV Sucesso, vai trocar no parede Essa menina tá querendo ir Eu vou pa, 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 pa O tempo todo me olhando Eu vou chegar e pa, pa, pa Essa menina tá querendo ir Eu vou pa, 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 pa Na minha frente rebolando Eu vou chegar e pa, pa, pa Olha, ficou me faquendo a noite toda Vou chamar essa novinha pra dançar E já é madrugada e eu não tô valendo nada Da chapada tá doidão, eu vou pegar Fico me faquendo a noite toda Vou chamar essa novinha pra dançar E já é madrugada e eu não tô valendo nada Da chapada tá doidão, eu vou pegar Delícia me excita, sim, você mata o papai Se eu te pegar de jeito, cê vai ver como é que faz Delícia me excita, sim, você mata o papai Se eu te pegar de jeito, cê vai ver, é assim, ó Pa, 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 eu molho, eu chego e pa Pa, 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 tá me querendo é pa, pa, pa Pa, 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 eu molho, eu chego e pa Pa, 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 tá me querendo é pa, pa, pa Pa, 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 pa E já é madrugada e eu vou pa, 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 pa Na minha frente rebola eu vou chegar e pa, pa, pa Essa menina tá querendo e eu vou pa, 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 pa O tempo todo me olhando eu vou chegar e pa, pa, pa Fico me paquerando a noite toda Vou chamar essa novinha pra dançar E já é madrugada e eu não tô valendo nada Da chapada tá doidão, eu vou pegar Fico me paquerando a noite toda Vou chamar essa novinha pra dançar E já é madrugada e eu não tô valendo nada Da chapada tá doidão, eu vou pegar Felícia me excita, sim, você mata o papai Se eu te pegar de jeito, cê vai ver como é que faz Felícia me excita, sim, você mata o papai Se eu te pegar de jeito, cê vai ver como é que faz Pa, 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 eu morro e eu chego e pa Pa, 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 tá me querendo é pa, pa, pa Olha aqui, pa, 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 eu morro e eu chego e pa Pa, 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 tá me querendo é pa, pa, pa Gatinho dos teclados Chega lá mais sucesso pra galera